Aí é o seguinte, eu fiz rádio, televisão, imprensa e escrita, e fechei o circuito com a internet. Fiz tudo. Jornalcast. Fechei um circuito de plataformas, eu me orgulho disso. Pô, cara. Que demais. E fiz mais ou menos bem. Mais ou menos? Você tá brincando. Você é fenomenal. E eu gosto do que eu faço, como vocês gostam. Mas você sente falta da TV, Boris? Não, não. Pra quê? Vem cá. Não, não sei, ué. É igual, mas estamos aqui com... Sim, igual, é. O que eu vou sentir falta? Eu tô na TV também. É verdade. Mas essa coisa de satisfazer o ego, já satisfi totalmente. Já matou a vontade. E eu não afasto a hipótese. De repente aparece... Se alguém chamar, logo. Proposta boa, né? Proposta boa, lógico. Pra quem saiu da Rádio de Santa Amaro e foi pra Eldorado. Pra quem saiu da Jovem Pan e foi pra Eldorado, né, Boris? A Rádio Eldorado. Que chique. Mas então você todos os dias, às oito da manhã... Às oito da manhã. Às oito da manhã... Eu nunca faltei. Nunca faltou. Mas não fala mais boa noite. As duas seguras que me ajudam, o Fernando e o Cássio. Agora não fala mais boa noite, então, professor. Não. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos... Como é que é a fala? Está... Quer ver? Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Estamos iniciando... Está começando o Jornal do Boris. O Jornal do Boris, que sou eu, é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do Mundo, baseado nas primeiras páginas dos jornais. E vamos às primeiras páginas do jornal. Esta é a Folha de São Paulo, o jornal preferido do presidente Bolsonaro. É isso aí. Eu taco fogo ou passo no papel higiênico aí. Ah, o canal é Boris Cazói. No YouTube. No YouTube está só como Boris Cazói? Boris Cazói oficial. Estou dizendo que é Boris Cazói oficial. Agora virou confusão. O Rafa fala uma coisa. Não, é Boris Cazói oficial. Agora eu quero ver. Vamos lá, vê lá. Não, mas se impuser Boris... Acha, acha. Boris Cazói, porra. Vai lá, caralho. Bota Boris Cazói. Pô, chuchu, não, chuchu. Porra, vai estar lá. Não, cara. Bota lá, caralho. Não, cara.